Olá a todos, hoje vamos entender sobre a variável Structure. Falarei sobre o seu conceito, o porquê da sua importância e veremos como podemos utilizá-la em nossos códigos. Em termos simples, o Structure é um tipo de dado personalizado que pode conter diferentes tipos de informações agrupadas em uma única unidade. As variáveis Structure são usadas para armazenar informações mais complexas e organizadas em um único nome. Vamos entender analisando algumas estruturas simples primeiro. Aqui nos tipos de variáveis podemos ver toda essa lista de Structures que já podemos utilizar. E quando criarmos um Structure, ele irá aparecer nessa lista também. O Structure tem essa cor azul, com exceção do Vector, Rotator e o Transform, pois eles já tem uma cor própria. Mas a razão deles estarem inclusos nessa lista do Structure é porque neles também contém mais de uma informação. Por exemplo, temos aqui o GetHectorTransform. Para quebrar essa estrutura, podemos clicar com o botão direito nele e ir em Split Struct Pin. Ou podemos voltar recombinando e utilizar o Break. Assim nos dará um Nude à parte com a estrutura separada. Por sua vez, os Vectors e Rotators também são estruturas com três informações cada. A localização é composta por X, Y e Z. No Rotator temos o Hall, Pitch e O. E também temos as cores. Elas também são uma estrutura, mas com quatro informações. O R, o G, o B e o Alpha. Da mesma forma que podemos utilizar o Break nos Structures, temos também como fazer utilizando o Make. Por exemplo, aqui no Input de Start do Line Trace, tanto poderia quebrar a estrutura aqui mesmo pelo Node, como posso utilizar o Make Vector. Assim nos dará também um Node separado. É algo muito útil, pois tem situações que vai deixar seu código bem mais legível. Outro exemplo muito comum de Struct e que vem com muita informação é o Hit Result de um Line Tracer. Da mesma forma, podemos quebrar com o botão direito e Split. Ou buscar pelo Break. Assim podemos ver todas as diferentes informações que estão atreladas ao Hit. No futuro teremos um mega tutorial só para entendermos tudo sobre Line Tracers. Agora vamos para um exemplo prático e entender como criar e utilizar nossos próprios Structures. Para o exemplo, temos aqui esse monstro. Vou entrar nele e um conjunto de variáveis que um inimigo poderia ter seriam, por exemplo, o nome, ataque, vida, defesa, velocidade e Montthumbnail. Se o seu jogo só estiver é um inimigo, tudo bem, mas provavelmente não. Para cada monstro você terá aquele mesmo conjunto de variáveis. E para não ficar tendo que criar cada variável individual uma por uma, o ideal seria criar um Struct contendo todas essas informações e aproveitar a mesma variável em todos os inimigos, deixando tudo bem mais organizado. Agora vamos entender como criar um novo Struct e trabalhar com suas informações da melhor forma. Para criar bem simples, clicar com o botão direito no Content Draw, na aba Blueprints, última opção. Ou simplesmente buscar por Struct. Vou nomear de st__enemy. E entrar. A interface é bem simples. Ela só nos pede para adicionar suas variáveis e os valores padrões. Por exemplo, o inimigo terá o nome. Vou alterar a variável para name. A vida. Vou colocar float. Ataque, defesa. Speed e thumbnail. Vou alterar para texture. E lembrando que é permitido ter Struct dentro de Structs. Inclusive Arrays de Structs, expandindo ainda mais. Mas pronto, para o exemplo está bom. Irei utilizar só o nome e a vida, então vou colocar o nome padrão de enemy e 200 de vida padrão. Só salvar. Você poderá vir no arquivo e adicionar novas variáveis sempre que precisar. E pode realocar sua ordem segurando pelo cantinho aqui na esquerda. É só colocar onde quiser. Após criado o Structs no projeto, no evento gráfico de qualquer Blueprint, você já conseguirá buscar pelo node make st__enemy e o break, st__enemy. Porém, para se trabalhar efetivamente com os valores, é necessário criar a variável no Blueprint. Você pode promover ou criar uma variável. Nomear. 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 E buscar o Structure pelo seu nome. st__enemy. Só compilar. Aqui nos seus valores, podemos ver as diferentes informações que contêm o Structs. Como qualquer variável, temos o get e o set. E apenas essa única variável substitui essas 6. Sendo que essa lista pode crescer muito mais. Agora vamos ver diferentes maneiras de se trabalhar com esses valores. Como eu estou no Blueprint do Goblin, vou nomear esse monstro de Goblin e vou colocar a vida dele de 150. E compilar. Agora vamos utilizá-lo efetivamente. Eu preparei um widget para ser exibido em cima do monstro para mostrar seu nome com a sua vida restante. Para configurar o widget, vou precisar do nome e a vida do monstro. Posso então arrastar a variável do Structure segurando o ctrl para obter logo o get. E dividir a estrutura para obter a informação que quiser. E conectar. Se você não quiser que fique aparecendo essas outras opções desnecessárias, você pode recombinar. E utilizar o break. Assim você pode escolher as opções que irão aparecer no node selecionando essas opções. Vou clicando aqui para esconder as opções que não estão conectadas. Vamos ver. Certinho, bem simples. Agora vamos entender como alterar os valores utilizando o set. No blueprint do projeto, coloquei uma simples lógica aplicando dano ao ator que sobrepõe a esférico olígio. E se destruir. Esse apply damage é uma função nativa da Unreal e é muito útil. Por exemplo, podemos vir aqui no blueprint do Goblin e utilizar o evento any damage. Ele será acionado toda vez que esse ator receber dano e junto venha o valor do dano recebido. Assim, já podemos montar uma lógica em cima. Vou promover para uma variável e deixar nomeado de damage. Vamos montar a lógica para diminuir a vida do monstro de acordo com o dano recebido utilizando o struct. Temos aqui o Goblin com 150 de vida. Vou arrastar a variável para o gráfico segurando o control para obter o get. E obter os valores. Vou quebrar essa estrutura. Queremos pegar esse valor da vida, subtrair o dano recebido e definir como um novo valor. Então puxando da vida eu posso buscar pelo menos. E conectar ao dano recebido. Agora podemos arrastar a variável segurando o alt para obter o set. Quebrar essa estrutura também. E passar todas as informações. Dessa forma estará armazenando as informações nessa variável. Para testar, vamos continuar com a lógica da eliminação do monstro. Precisamos checar se a vida do monstro passou a ser zero ou menor. Então desse output mesmo podemos puxar e utilizar o break. Lembrando que dividir o node e utilizar esse break é a mesma coisa. É só uma questão de legibilidade. No último exemplo mostrei a melhor maneira. Vou deixar marcado para aparecer só a vida. E daqui eu faço a verificação se é menor ou igual a zero. Vou criar um branch segurando o B e clicando. E conectar os nodes. Eu deixo as funções aqui pré-feitas. Então se após receber o dano a vida for menor ou igual a zero. Vou chamar a função death. E se após receber o dano e não tiver morrido. Então vou chamar a função hit. São bem simples. No hit apliquei uma montagem de animação de hit. E vou subtrair da barra de vida que coloquei em cima do monstro. Vou subtrair o valor do damage. Vou só conectar. E ao acionar o evento da morte irá chamar a animação da morte. Remover o widget e se destruir no final. O do once é para garantir que só acione uma vez. Vamos testar. A mesma lógica apliquei a todos os outros. Só alterei o nome, a vida e as animações. Mas está funcionando certinho. Criamos essa lógica alterando as informações dentro do struct. E é basicamente assim que funciona. Podemos obter a variável. Fazer lógicas com seus valores no meio. E definir todos os valores novamente. Lembrando que é importante passar todos os fios. Pois os que não estiverem conectados serão redefinidos. Então muitas vezes ao utilizar o struct. Você pode se deparar com situações de ter que ficar conectando um monte de fios acima. E essa lista com certeza pode ser ainda maior. Então para evitar essa situação e deixar o código ainda mais legível. Temos um node que nos permite alterar apenas o valor que desejar. Vou deletar esse set. Recombinar essa estrutura. E desse struct buscar pelo node. Última opção. Set members. Set members in struct enemy. É um outro tipo de set. Em seus detalhes você poderá marcar as opções que deseja alterar. Nesse caso apenas a vida. E da mesma forma vamos aplicar aquela lógica. Pegar o valor atual da vida. E subtrair o dano recebido. Só conectar. Assim fica muito mais legível e funciona do mesmo jeito. Vamos ver. Certinho vale muito a pena utilizar o struct para melhorar seus códigos. Espero que tenha dado para entender a sua importância e como modificar suas informações durante o projeto. Sugiro que pratiquem e qualquer dúvida fiquem à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL